Os Opalas do palco. E tem aquela música que você ainda não gravou, hein, Luiz? Mas eu vou gravar! Vem da rua, hein? Eu e o Johnny Missy. É isso aí, posse Mentes do Lu, hein? Pô, que satisfação. Mano, vamos curtir agora, antes de ferir meu coração. Mais uma do meu parceiro Antônio Luiz. Com a participação do Rappi Lud. Pô, que satisfação. Ponto com os Opalas. É nóis. Vamos que vamos. Tá curtindo? Opa, o...